Quando Rony e Cláudia compraram o sítio, Gael ainda nem tinha nascido. Isso foi há sete anos. De lá pra cá, a paisagem mudou muito. Era muito vazia, não tinha nada, né? Nós tínhamos, na verdade, só um galpão onde a gente guardava o silo. A mudança veio depois da implantação de dois programas no recanto da Sucupira. O FIP Paisagens Rurais e o Agro Mais Verde são exemplos de convivência com as mudanças climáticas no Triângulo Mineiro, região em que predomina o cerrado. A gente já recuperou mais de 29 mil hectares de pastagens degradadas no Triângulo Mineiro, mais de 6 mil hectares de passivos, né, de déficit em reserva legal, em área de preservação permanente e o projeto Agro Mais Verde complementa o FIP Paisagens. A gente também oferece parte desses insumos pra incentivar o produtor a recuperar essas áreas. Rony recebeu insumos, como calcário e adubo, e arcou com o aluguel do maquinário e a compra de sementes. Em todo esse processo, ele foi orientado pelo Raul, que ainda hoje faz visitas mensais ao sítio. O programa prevê dois anos de acompanhamento do produtor. A gente vai colocar o proteinado. Então a gente vai jogar o proteinado, né, a quantidade, por cima do silo. Pra quê? Pra fazer uma dieta total. Aqui na propriedade foi adotada uma técnica conhecida como pastejo rotacionado. A área de 7 hectares foi dividida em 9 partes para facilitar a alimentação do gado e ao mesmo tempo preservar a pastagem. Os animais ficam 4 dias em cada um destes locais e há um período de 32 dias para o descanso da pastagem. Um piquete aqui, que é o da entrada do lado direito, outro piquete aqui. Depois a gente fez mais um piquete aqui embaixo e outro piquete aqui embaixo. De cá uma cerca, aonde nós temos mais piquetes aqui. Os dois programas buscam o uso sustentável das propriedades rurais, com a recuperação de pastagens e de áreas de preservação permanente e reservas legais. Aqui no sítio Recanto da Sucupira, então nessa área de 2 hectares, em área de preservação permanente pela nascente, né, foi feito o cercamento da área, então dividindo a área de produção de pastagem para a área de preservação permanente, onde que a gente, posteriormente, implantamos mais de 20 tipos de espécies nativas do cerrado brasileiro. A transparência da água da nascente mostra que Rony está no caminho certo. O meio ambiente é tudo para nós, né, só tem uma riqueza, né, que é uma mina d'água, tem bem produtiva d'água, jamais ela vai faltar uma água, né. Ao mesmo tempo que contribui para a preservação do meio ambiente, Rony vê a produtividade aumentar. Antigamente eu tinha 12 cabeças, hoje eu estou com 36. Hoje, no Triângulo Mineiro, 483 produtores são atendidos no FIP Paisagens Rurais, incluindo bovinocultura de corte e de leite. Desde o início do projeto, foram quase 3 mil produtores. No agro mais verde, desde 2022, já houve a distribuição de 1.300 toneladas de calcário e de quase 44 mil mudas de espécies nativas. Foram conservados e restaurados 572 hectares de vegetação nativa e 560 hectares de pastagens degradadas. É muito importante esse trabalho, a gente trazer essa pesquisa de dentro das nossas instituições de pesquisa do país para as propriedades rurais. Cláudia fica feliz quando vê o resultado do trabalho na terra aliado à tecnologia. Cada passo é acompanhado pelo pequeno Gael, que aos poucos vai aprendendo a importância de cuidar do meio ambiente. Ele, por exemplo, sabe que não pode destratar os animais, que a alimentação do animal, que o animal precisa da água, a questão também do clima, todas essas coisas ele tem entendimento e ele aprende isso com a gente também. A diferença que a família de Rony viu na paisagem e na própria vida foi o resultado de duas boas práticas apresentadas no Seminário Técnico da Crise Climática em Uberlândia.